Ladies and gentlemen, boys and girls, estamos aqui em Manhattan, mais precisamente no Central Park. E eu tô aqui pra falar sobre pronúncia, pronunciation. Então a maioria de vocês deve saber, mas pra quem não sabe, o Central Park fica em Manhattan. E Manhattan é uma island, island. Eu sei que tem esse S aí, mas você vai perceber que algumas vezes em inglês, você não pronuncia as palavras do jeito que elas são escritas. Então, islands, islands. Tem até aquele parque da Universal Universal Studios na Flórida, que é o Islands of Adventure. Eu já ouvi inúmeras pessoas, inúmeras vezes, falando Islands of Adventure. Não é Islands, é Islands. Outra palavra pra ilha é Isle, que também é pronunciado Isle, tipo Isle of Man. Isle também é a mesma pronúncia e uma escrita diferente, mas também tem o S, você não pronuncia. É aquele corredor de supermercado, né? Outra palavra é, por exemplo, Core. Ela escreve Corpse, mas não se pronuncia desse jeito. É Core, Core. Por exemplo, Peace Corps, Marine Corps. Outra, Illinois. Não é Illinois, isso é Illinois. O Arkansas aqui também não pronuncia o S. Arkansas, Arkansas. Entulho, por exemplo, né? Debris, debris. Outra palavra é Viscount. Tu me esconde? Viscount. Então, é isso. Na hora que você estiver em Manhattan, não falo Isle. E na hora que você estiver em Isle of Adventure, não falo Isle of Adventure, não falo Isle of Adventure. Não falo Isle of Adventure. Eu espero que você tenha um bom tempo e você aprende algo. Eu vou ver você na próxima vez. E rock on!